Hoje é dia de loucura e a novinha tudo gosta Vem piranha, se envolver com a tropa Vem piranha, se envolver com a tropa Vem piranha, se envolver com a tropa O bonde das abusadas e do afronta se uniu E quem não gostou, vai Ela é rainha do tempo, olha a mona fazendo graça Ela é rainha do tempo, olha a mona fazendo graça Desce, Kika, sobe, trava, desce, Kika, sobe E a pirigate rebolando O GW ta cantando e a pirigate rebolando Ela é rainha do depoço, olha a bola fazendo graça Desce Kika sobe, trava, trava, trava... Hoje é dia de loucura e a novinha tudo gosta Vem piranha, se envolver com a tropa Vem piranha, se envolver com... Hoje é dia de loucura e a novinha tudo gosta Vem piranha, se envolver com a tropa Vem piranha, se envolver com a tropa Vem piranha, se envolver com a tropa O bonde das abusadas e do afronta se uniu E quem não gostou, vai Ela é rainha do tempo, olha a mona fazendo graça Desce, quica, sobe, trava, desce, quica, sobe Desce, quica, sobe, trava, 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 trava Mas ela vai descer, vai subir, vai descer, vai subir Mas ela vai descer, vai subir, vai descer, vai subir O GW tá cantando e a piriguete rebolando Ela é rainha do tempo, olha a mona fazendo graça Desce, quica, sobe, trava, 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 trava Hoje é dia de loucura e a novinha tudo gosta Vem piranha, se envolver com a tropa 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 Vem piranha, se envolver com a tropa